Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo, onde vai ser um desfile, porém a roupa que a gente vai escolher, ela é aleatória e a gente tem que escolher entre três cabelos, três roupas, três acessórios, enfim, gente Tô ansiosa pra jogar aqui, então bora lá! Vamos lá, gente, que vai começar. Tomara que tenha caído vários itens bons aqui no meu negócio Tá, isso aqui é uma mochila, tem um manto também Ah, eu acho que eu vou na mochilinha, gente, porque eu quero fazer uma coisa bem kawaii Olha, o bom que tem esse cabelo marrom, porque eu acho que já vai combinar aqui com o nosso look Agora as roupas aqui, gente, é um pouco complicado Tem coisa de Natal, mas eu não queria coisa de Natal Tá, eu vou botar esse aqui, mas eu acho que eu não vou querer esse aqui não, gente Ai, tá, é que eu queria colocar esse aqui, ó Mas eu não sei se dá pra colocar um por cima do outro Será que vai ficar estranho? Gente, vai ficar estranho, pera Não dá pra voltar? Não dá pra voltar, não! Ok, mas não ficou tão ruim assim, até porque combinou E de acessório, eu acho que eu vou nesse chapéuzinho Ai, eu acho que é muita informação Mas, ai, já tem muita gente com chapéuzinho também, né? Eu não sei se as roupas são iguais pra todo mundo Mas eu vou de fonezinho, gente, vai Eu acho que combinou até, olha Eu não pareço aquelas estudantes indo pra escola Meu Deus, é muito rápido aqui Então vamos lá ver o povo desfilar, gente Que a gente tem que dar notas aqui Bom, essa aqui, ela tá parecendo uma vibe bem Natal também E a gente não tem muita opção de roupinha, gente Esse que é o ruim, esse que é o desafio Tá, eu vou dar três Eu gostei, apesar de estar simples Então eu vou dar três Mas não foi a que é tipo Uau, amei a roupa Mas eu gostei, achei bonitinha Ai, meu Deus, gente Lá vem eu Tomara que o pessoal dê ponto pra mim Ah, e essa carinha que eu coloquei Eu meio que comprei separado do jogo com Robux Que daí você pode ter ela na partida Mas eu acho que se você juntar pontos no jogo Você também consegue comprar alguns itens Ah, nove pontos Aê, gente Mas eu já não estou em primeiro lugar Porque a menininha tá com dez Vamos lá ver os próximos, gente Eu espero que eu não fique em último Ah, não, eu fiquei com doze Aê Olha essa, gente Nossa, ela tá com várias camadas de roupa, né Ah, ó Tem até um pinheirinho, gente Ah, eu gostei do dela Eu só acho que a camisa, assim, não combinou muito Mas vou dar um quatro, gente Eu não gostei muito desse moletom Mas eu achei bonitinho, vai Eu achei fofinho Acabou já, gente Eu fiquei em segundo lugar Nossa, pra primeira partida Já tá ótimo Aê Boa, galera Vamos lá pra próxima Bora lá, então, gente Vamos tentar o primeiro lugar agora E vamos torcer pra ter itens legais Olha essa roupa aqui, gente Ai, mas eu amo essas sainhas também Mas eu vou nessa aqui Uh Gente, já tô me achando linda Já tô, assim, me achando muito linda Hum Ai, eu não sei se eu quero chapéu, gente Vou colocar esse aqui, ó Ele é de bruxinha? É, mas combina com a roupa, gente Isso que importa Tá, eu acho que blusa eu não preciso Então eu vou pular aqui Porque eu não quero E vamos ver um cabelito Ai, eu queria um cabelo que não seja tão chamativo Acho que esse aqui Ó, gente Ai, eu achei bonitinho Se tivesse um cabelo rosa, assim, uma cor mais clara E que chapéu é esse? Gente, da onde surgiu esse chapéu na minha cabeça? Ok Tá, eu vou colocar esse negócio aqui mesmo Essas partículas Que eu me parei que o povo aqui gosta de umas coisas chamativas, gente Eu tô triste que apareceu esse chapéu de Natal do nada na minha cabeça, gente Será que eu peguei sem querer? Vamos lá pro desfile, então Acho que todo mundo já terminou aqui É, só tem três pessoas Então bora lá pro desfile, gente O que vocês acharam desse meu look de agora? Eita, gente Lá vem eu Eu sou a primeira, assim, logo de cara, ó Cada look nesse vídeo é um voto aqui pra minha skin Gente, me ajudem Ok, que susto Eu te pensei que tinha me dado um ponto só Por favor, dê mais pra mim Gente Ai, eu gostei da skin O que estragou foi esse chapéu de Papai Noel Que apareceu do nada na minha cabeça Eu não sei em que momento esse chapéu de Papai Noel apareceu na minha cabeça Mas apareceu Ok, ganhei cinco pontos Olha, a skin dela ficou tão bonitinha Gente, ai, eu achei muito bonitinho Vou dar três Ah, gente, ela já ganhou Mas tudo bem As três vão ficar no pódio Porque afinal você tem três Gente, mas é muito questão de sorte esse jogo aqui Porque você tem que ver a sopa que vai vir ali E o que for, veio, né? É verdade E por último Ó, gente Ela tá com uma saia Uma saia bonita Ok Mas assim, eu não gostei muito desse casaco com essa saia Então eu vou dar dois por isso E eu fiquei em terceiro, provavelmente Gente do céu Ah, mas todas ficaram muito bonitinhas Fiquei em terceiro como eu imaginei E a menina até saiu do jogo, gente Mas vamos lá pra próxima Que eu não desisto de ficar em primeiro lugar Vamos lá Tomara que tenha caído item bom, gente Pra mim Ok, deixa eu ver Tá, eu vou colocar esse aqui Porque esse bucket, ele é clássico Ele é bem básico Então eu vou na sorte Eu acho que eu vou pular esse aqui Nossa, tá, pera Nossa, eu jurei que era um vestido aquilo Mas não era não Esse aqui eu tô com medo de ele ficar sem a blusinha por baixo Provavelmente vai ficar E vai ficar estranho Então eu vou colocar esse aqui Ó, gente Tá combindo, tá parecendo minha skin, né Ok E o cabelo Eu vou colocar esse aqui Que eu acho que vai combinar Ah, gente Eu achei bonitinho Ah, tô parecendo a bandinha Aquelas, né Bom, esses aqui eu acho que nenhum Vai combinar com minha skin Então vamos lá E pronto, gente Aqui é muito rápido Esse desfile Não é um fashion famous da vida, né Que a gente passa meia hora lá procurando as coisas Gente, a menina tá tocando pinheiro nos outros Que isso A gente já meia falta pinheiro na cara Ok Vamos lá pro desfile Ih, eu já sou a primeira Como sempre, gente Meu Deus Já fico até nervosa Um ponto Seis pontos Por favor, gente Mais pontos Onze pontos Mais, mais um Por favor Alguém me dá mais pontos pra mim O ruim que é acessório branco Se fica quase invisível nessa passarela branca Mas tudo bem Mas o que? Acho que eu vou ficar com onze pontos mesmo Ninguém mais vota em mim Acho que não Acho que deu nisso mesmo E lá vem ela Na passarela A menina aqui está de fone Gente, eu vou dar dois Porque ela ficou sem a blusa por baixo Então ficou meio estranha Mas eu achei interessante Então eu vou dar dois, gente Mas ficou bonitinha A mochilinha, tudo Os lacinhos Mas como ela não botou nenhuma blusa por baixo Eu achei que ficou meio estranho E lá vem ela, gente Não sei o nome Mas lá vem ela Ah, gente Eu gostei dessa Eu gostei dessa Nossa Ela teve sorte nas roupas Ficou bem Eu achei bem coreaninha Eu não sei Vou dar quatro, gente Ok Falta mais uma? Eu acho que sim, né? Porque tem uma menina que está com zero Ou será que não? Ok, gente Eu fiquei em segundo Mas tudo bem E aquela menina que eu falei Que ela estava bonita Ela ficou em primeira Ela mereceu, gente Olha Mas eu gostei bastante das nossas Mas vamos lá pra mais uma Que eu vou tentar de novo Em primeiro lugar, gente Que eu não desisto Eu sou brasileira Confira minha loja de roupas Com estoque limitado A venda agora é abaixo do vídeo O link na descrição Tô até com medo De ver os itens que vieram Ok Já começamos com muito item de Natal Então eu vou nesse aqui Porque eu não quero item de Natal Ok Ai, já me arrependi Já me arrependi Mas eu acho que não vai ficar tão ruim Eu acho que não vai ficar tão ruim Não ficou tão ruim Nossa Eu pensei que a orelhinha já ia estragar Os meus planos aqui, gente Ok Ali tem alguns vestidinhos Mas também tem esse casaquinho, gente Que é tão bonito Oh, meu Deus Que decisão Vestido ou não vestido Eu vou pular Vou pular Pulei Acho que eu vou botar esse aqui, ó, gente Eu achei tão lindo Porque se eu botasse uma blusa Eu ia ter que botar aquela calça ali Eu achei muito feia Tadinha da calça, né, gente Aqueles Que isso? São óculos Ah, não, gente Eu vou pular esses aqui também Não gostei, não Eu prefiro assim Mais basiquinha Do que colocar uns itens Que não vai fazer muito sentido com a skin Eita, já começou? E eu sou a primeira Como sempre Como sempre Lá vem eu na passarela Dois pontos Ok Quatro Eu ganhei quatro, gente Será que ninguém vai mais me dar pontos? Não Ok Ah, ganhei sete Ganhei sete Lá vem uma menina de costas Gente, é muito engraçado Mas não dá pra ver a roupa que ela tá Gente, tá Eu vou julgar como um dois Porque não deu pra ver direito a roupa dela E lá vem uma pessoa natalina Em pleno janeiro Ué, tá tocando a árvore Ah, ok Eu achei bem simples Eu acho que eu vou de dois Ou vou de três Ai, eu vou de dois Três Dois ou três Vai de três mesmo, gente Ai, gente Olha que legal a calça dela Ah, não Gente, que genial Que genial Essa aqui merece três Eu gostei bastante Apesar de ficar bem básica Eu gostei, gente Nossa, tem alguém com 14 pontos Meu Deus Eu vou ficar em último Eu tô empatada com ela Quer dizer Se derem mais um ponto agora Eu vou ficar em último Literalmente Expectativa Primeiro Resultado Último É, gente Eu não ganhei Olha as três Com a mesma carinha Gente, coincidência Ou o quê? E elas ficaram muito parecidas Olha Elas estão todas Com a mesma sainha Meu Deus E bora, bora Gente, eu quero fazer uma coisa Mais darkzinha agora Mais emo da vida Deixa eu enxergar o que vem ali Tá Vou colocar essa blusa aqui Gente, tamanho da blusa Gente, não tá esperando isso não Ok, tá Eu vou colocar esse negócio aqui Porque, tipo É uns palitinhos de comer, gente Eu já comi É muito bom Cabelo Eu vou colocar esse aqui, ó, gente Porque eu sou emo agora Tá Eu vou colocar esse aqui, ó Ai, que susto Ai, gente Que estranho Não gostei desse aqui, não Mas tudo bem Se bem que não ficou tão estranho Ficou um pouco estranho Talvez, não sei De acessório Eu acho que não Acho que não, gente Vou pular Olha Eu não gostei da blusa, gente Eu tava achando que ela ia ser um pouco diferente Mas tudo bem Vamos lá desfilar, né E lá vem Natachão Natachão emo Desfilando pelas passarelas Oh, ganhei sete pontos já, hein, gente O povo gosta do rock Alguém vota mais? Não? Ok Vou embora Ganhei dez pontos, gente Ok Vamos à próxima Eita Eu acho que não deu tempo de terminar, gente Acho que não deu tempo de escolher os itens Ok Eu vou dar um, então Pelo único item que colocou E mais uma natalina Jogando suas árvores Gente Deixa eu ver Ai, eu gostei do dela, gente Vou dar quatro Amei, amei, amei Ficou bem aquelas coisas de filme de Natal Aquelas crianças de filme de Natal Eu amei Ai, gente Eu também gostei do dela Não, vou dar três Porque eu acho que o chapéu não combinou muito E por último A menina que está toda no estilo, gente Olha Ela tá com uma vibe assim Não sei Vendedora da Vans Ok Eu vou dar três pra ela Porque eu achei mais ou menos Assim, eu não gostei muito da calça Mas tudo bem, gente Gostei, gostei É, gente Não fiquei no pódio Ela ganhou Não, mas essa aqui mereceu Ficou muito bonita a skin dela Mas, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Ou se vai ser o code PANDA Quando for comprar Robux ou Premium E deixa seu like Por eu não ter conseguido o primeiro lugar Em nenhuma partida Mas é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como Ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga no Instagram Arroba loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto Tchau.